Um bom dia da tia Mari pra vocês, good morning, gente, que essa quarta-feira venha cheia de conhecimento, cheia de bênçãos, né, gente, na vida da gente, né, vamos manter o foco, gente, vamos estudar bastante, né, vamos continuar aí com os nossos estudos, né, gente, sempre aqui em pegar a gente com as tias, tá bom? Então, gente, que eu mais desejo a vocês uma excelente manhã de conhecimento, tá? Tanto na aula de inglês como na aula com a tia Adriana, tá bom? Então, um cheiro, vai se acomodando, gente, pega o seu material, tá bom? Pega o seu livrinho, tá bom? Já se organize aí na sua farda, tá certo? Pra você aparecer aqui no jantoso fardado, ó, que legal, tá bom? Então, eu vou mandar um beijo pras pessoas que estão chegando aqui, pra gente ir aí começando, né, gente, devagarzinho. Então, a Laís. Oi, Laís. Bom dia, Laís. Princesa linda. Hello. Olha o Marco. Hello, Marco. Good morning. Marco tá toda aconchegante aí com o seu lençol. Eita, que o lençol gostoso, né? Quem mais? Deixa eu ver. Pedro Henrique. Hello, Pedro. Pedro Henrique, gatinho. Um beijo pra você. Luiz Felipe. Hello, Luiz Felipe. Lindão. Bom dia. Olha só que menino lindo. Que saudade. Ó, Lorena mandou bom dia aqui pra tia no bate-papo, tá bom? Hello, Lorena. Bom dia, princesa. Bom dia pra você também. Vinícius Barbosa. Hello. Tô vendo você aí. Bom dia, meu amor. Que legal. Deixa eu te ver quem mais tá aqui, né, gente? Quem também tá com a câmera desligada. Não tem problema, tá bom? Que tá vendo aqui, ó. Lara, Maria Eloá. Que tá vendo. Gabi, Jimmy, Agatha, Alice, Yasmin, Micael, Isabela, Luiz Gustavo. Quem mais? Deixa eu te dar relou pra todo mundo, gente, que tá aqui, tá bom? Lara, Luiz Guilherme. Olha a Bianca. Hello, Bianca. Bom dia, Bianca. Olha aí a mamãe dando um prato nesse cabelo lindo. Manda um beijo. Manda um beijo pra mamãe. Beijo, mamãe. Emily, olá. Emily, tá ali, gatinha. Juan, Isadora, Thiago. Olha o Jimmy. Jimmy, tô vendo só a metade do rosto de Jimmy. Oi, lindo. Bom dia. Olá, olha o Juan. Hello, Juan. Good morning. Gente, eu acho o máximo, gente. Sério. Quando vocês ligam a câmera, que vocês estão com essa carinha de sono. Eu acho muito lindo. Vocês com essa carinha aqui. Oh, meu Deus do céu, gente. Que saudade. Ai, que saudade desses rostinhos com sono, meu Deus. Muito bem, gente. Olha só. Luiz Guilherme mandou hello, teacher. Hello, Luiz Guilherme. Bom dia pra você, meu amor. Tá bom? Pedro Henrique parou ali, eu na foto, fazendo uma careta assim. Nossa Senhora. Eita, Pedro Henrique. Pedro Henrique. Gente, olha só. O Arthur Fabrício chegou também. Olá, Arthur. Gatão. Bom dia, lindão. Manda um beijo pra sua mamãe, tá? Arthur Fabrício. Beijão pra tia Adriana aí. Essa super tia. Tá bom? Gente, olha só. Para hoje, Tia Mari decidiu fazer uma acolhida diferente pra vocês, tá bom? Claro que envolvendo, gente, o inglês, tá certo? Envolvendo aqui a nossa língua inglesa, né, gente? Que é tão bacana, que vocês adoram aprender, certo? Hoje nós vamos ter uma história, tá bom? Tia Mariana vai contar uma história pra vocês, certo? Em inglês, tá bom? Utilizando, gente, aqui um recurso que a Tia Mari fez, tá certo? Um recurso bem, bem, bem legal, gente. Gente, eu adorei fazer esse recurso e eu fiz essa brincadeira, gente, né? Essa contação de histórias com o quinto ano e eles amaram, gente. Eu espero que vocês gostem também, tá bom? Só que a Tia vai começar a falar, gente, as frases em inglês, tá bom? E quando a Tia perguntar, o que a Tia falou? Tia quer, gente, que vocês participem da tradução, tá bom, gente? Lembrando que a sua participação, gente, na aula é muito importante, que a Tia Mari vai lhe avaliar, tá certo? Vai atribuir pontinhos pra você. Então, gente, quanto mais você participar, melhor pra você, tá certo? Então, gente, hoje eu vou contar pra vocês, tá? Uma história, gente, ela é um pouco rápida, tá certo? Uma história sobre um shark, sobre um tubarão, que é esse aqui, ó. Olha pra cá. Esse aqui é o meu shark, tá bom? Esse aqui é o tubarão que a Tia Mari fez. Gente, a Tia Mari não é uma desenhista, mas eu acho que tá bonitinho, ó. Vocês gostaram? Espero que gostem, viu, gente? Mas aqui é um tubarão, tá? A Agatha disse que ficou perfeito. Ah, Agatha, obrigado! Que bom, fico muito feliz, ó. Camille mandou um joinha, Isabela também. Obrigada, gente. Olha só. Vamos lá na nossa história, tá bom? Ó. Once upon a time, there was a little shark. Hum, falei a primeira frase, viu, gente? Vocês aí agora vão estar encarregados de tentar alivinhar, traduzir o que falou. Vamos lá, ó. Once upon a time, there was a little shark. Hum, foi que eu falei? Já podem levantar a mão, viu, gente? Pra participar, viu? Foi que quem mais falou? Foi que quem mais falou? Aham. Ana Paula. Pode falar, Ana Paula. Ativa o som, meu amor. Isso. Foi que quem mais falou, Ana Paula? Pode falar, você tá ouvindo. Eita, o som aqui, ó. Deixa eu te pedir pra ligar o som. Você desligou agora, não fala? Isso. Liga o seu som aí, meu amor. Muito bem, pode falar, amor. Eu não tô conseguindo ouvir direito. Ó, você falou assim, ó. Once upon a time, there was a shark. O que você falou? É que seu áudio tá com as suas cortando. Ah, não tô ouvindo mais direito. Ah, meu amor, entendi. Olha só. Deixa eu ver se fica melhor assim. Deixa eu ver se tá melhor agora. Ó. Ok, vamos lá. Gente, vocês estão ouvindo o tia Mari bem? Passam assim, por favor. Estão ouvindo o tia Mari bem? Yes? Ok, muito bem. Estão ouvindo o tia Mari bem? Sim? Ó, gente. Muita gente tá mandando joinha aqui pra tia. Então, ok. Ótimo, gente. Que bom. Ó, gente. Ele falou assim. Presta atenção na história, tá? Ó. Ó, vou facilitar pra vocês. Eu vou fazer toda a contação da história, tá? Era uma vez um pequeno tubarão no oceano. Hum. Ó. This shark pretend to be a good shark to be involved with the fishes. Hum. Este tubarão, ele fingia ser bonzinho para ficar no meio dos peixes. O que é que ele queria, né, gente? Agostou? But, when nobody was looking, the little shark used it to run out of the fishes. Hum. Ó, gente. Mas, quando ninguém tava olhando, ó. Quando ninguém olhava, o tubarão perseguia os peixes. And, he ran after the fishes to eat them. Nha! Oh, my God! Ó, gente. Então, ele perseguia esses peixinhos, ó. Para abocanhá-los. E, ó. Ó, gente. Que bocão, ó. E comer esses peixes. Gente, ele perseguia os peixinhos, ó. Chegava por trás e comia os peixinhos. Então, ó. Ele na frente dos peixes, ó. Ele era um tubarãozinho legal. Bem bonzinho. A good shark. But, quando ninguém tava vendo, gente. Quando ninguém olhava, que ninguém percebia. Ele, ó. Abria esse bocão gigante dele, ó. E, nha! Comia os peixinhos, gente. E ia embora. Meu Deus do céu. Olha aqui. Que tubarão. Que tubarão malvado. Né? Então, olha só. This little shark was a bad shark. He used it to eat the little fishes and go away to the sea. Ó, gente. Esse tubarão, ele fingia ser bonzinho na frente dos peixinhos. Mas, quando ninguém tava olhando, gente. Ele, ó. Abocanhava, meus amores. Esses little fishes, que são os peixinhos. E ia embora para o mar. Ia nabando, ia-se embora, gente. Para o mar, tá? Fazer isso com outros peixinhos. Gente, essa sugestão, amores, de acolhida. Tia Mari pegou, gente, de um grupo. Olha que bacana. De professoras de inglês, gente. Do Brasil. Então, Tia Mari, gente. Sempre tá lá. Pesquisando, gente. Buscando fazer pra vocês novidades, meus amores. De acolhidas, de brincadeiras. Pra que a nossa aula fique bem bacana. Que vocês gostem, tá bom? Então, gente. Esse tubarãozinho aqui, ó. Só tem parinha de bombinho. Olha só o tamanho da bocona dele, gente. Olha isso. Ele comia todos os peixinhos, gente. Ele fingia ser legal, né? Como eu sei que vocês gostam de história, gente. O Tia Mari também gosta bastante de historinha, tá? O Tia Mari quer saber de vocês, gente. Quem gostou dessa historinha do little shark? Faz assim pra você ouvir. This little shark. This little shark is not good. Esse tubarãozinho não é legal, não, viu? Ele enganava os peixes. Ah, gente. Muita gente levantando a mão. Ah, que bacana, gente. Tia Mari, ó. Gente, é sério. Eu acho que o Tia Mari fica mais ansiosa que vocês. Tia Mari, gente. Fica muito ansiosa. Fica muito animada, gente. Pra estar aqui com vocês, tá? E trazer, gente, pequenos recursos que fazem a diferença. Porque, gente, nós acabamos de fazer uma interpretação textual de inglês, gente. Envolvendo uma historinha. E um recurso bacana. Então, gente, Tia Mari fica muito animada. Esperando que vocês gostem. Porque faz tudo com muito carinho pra vocês. Saúde, Micael. Saúde, amor. Oi, Micael. Hello. Tudo bem, meu lindo? Bom dia, Micael. Lindo da Tia Mari. Pois é, Jimmy. É um tubarão mentiroso, viu? O Jimmy comentou aqui, gente. Aqui, eu no bate-papo. É um tubarão mentiroso, sim. Tá? Mas, gente, a moral da história é que nós não podemos enganar, né, gente? Ninguém. Nós temos que ser sempre, né? Quem nós somos. Tá bom? Pois é. Pois é, gente. Olha que bacana. Gente, Fima aqui mandar um beijo aqui especial. Pelos papais e as mamães que estão aí com vocês. Acompanhando, viu, gente? O desenvolvimento de vocês. Ajudando vocês nas aulas. Tia fica muito feliz. Então, um beijo, papais e mamães. O papel de vocês é muito importante nesse processo de educação remota. Tá bom? Então, vocês são nota 10, viu, gente? Aí, com seus filhos. Parabéns mesmo. Tá bom? E a Mari quer mandar, gente, um beijo aí pro pai do Micael. Que tá vendo ele aqui, ó. Que eu tô vendo ele ali. Eu acho que é um bebezinho no braço. Que fofinho. Tá bom? Então, um beijão pra o papai do Micael. Pra as mamães. Que todos que estão aí. Tá certo? Gente, agora que nós fizemos esse momento, gente, legal com a historinha, tá bom? Tia Mari, certo? Quer que vocês peguem o livro de inglês, ó. Mostra aqui pra tia quem já tá com o livro de inglês. Mostra aqui na telinha quem já tá com ele. Eu já tô com o meu, ó. Já ganhei meus pontos. Ah, é verdade. Eu não ganho pontos. Eu sou a professora. Não vale, né, gente? Gente, ó. Arthur Guilherme tá com o dele. Parabéns, meu Arthur. Arthur Fabrício também. Isabela. Todo mundo já tá aqui, ó. Com seus membrinhos na mão. Muito bem, muito bem, gente. Perfeito. Agora, gente, nós vamos realizar as atividades propostas, tá? Do nosso livro de inglês. Tá bom, gente? Só um recadinho, gente. Lá no bate-papo, por favor, gente. Não fiquem conversando com os colegas de vocês. Prestem atenção na explicação, tá bom? Pra que você possa interagir depois com a tia. E tirar suas dúvidas de forma legal, tá certo? Ok? Deixa eu te mandar um beijo para a Bia. Oi, Bia. Bia Souza. Vamos lá. Beijão. Beijo pra Micaele. Micaele Vitória. Gatinha da Tia Mari. Beijão pra você, meu amor. Tá bom? Agora, meus amores. Vamos lá para o nosso livro de inglês, tá certo? Pegue ele aí. Tá bom? E vamos lá para a nossa explicação. Olha só. Livro de inglês. Página 1415. Tá bom? Olha aqui na tela da tia. Coloque aí, gente, na sua página 1415, por favor. Tá certo? Lembrando, gente, que nós voltamos em algumas páginas porque tem umas unidades que vocês não tinham feito antes, tá bom? Porque a pandemia, né, gente, tinha começado e o professor que estava com vocês mandou tempo de fazer. Mas a gente precisa fazer, tá bom? Não pode deixar de fazer. É por isso que a Tia Mari voltou um pouquinho, tá bom? Então, na página 1415, gente, nós temos aqui, ó, a capinha, né, gente, da unidade que fala sobre months and seasons, tá bom? Que fala sobre meses e estações, certo, gente? Então, aqui nós temos, ó, quatro imagens que são e remetem sobre as estações do ano, tá bom? Então, olha só essa menininha que ela tá falando aqui, gente. Essa menininha moreninha aqui, ó. It's spring in Brazil now, ó. É primavera no Brasil agora. Essa menininha brasileira, ó, que legal. Olha o que o menininho falou. It's fall in the USA. É outono nos Estados Unidos. Ó, gente, enquanto no Brasil é primavera, ó, nos Estados Unidos é outono. Ó, que bacana. Olha agora esse menininho sentado no banco, ó. It's summer in Brazil. Gente, é como se fosse em outra oportunidade, tá? Então, ele falou assim. É verão no Brasil agora. E que estação está tendo agora nos Estados Unidos? Ele perguntou. É como se fosse outra época, viu, gente? E essa menininha falou lá nos Estados Unidos, ó. It's winter here in the USA. Ó, é verão aqui. No caso, desculpa, gente, é inverno nos Estados Unidos. Olha só. Gente, então nós temos aqui quatro estações do ano, tá? Nós temos spring, que é a primavera. Nós temos o fall, que é o outono. Nós temos também summer, que é o verão. E nós temos o winter, meus amores, que é o inverno. Olha só que bacana. Gente, essas quatro estações são normais para todo mundo. Gente, em todos os países vai ter inverno, vai ter verão, vai ter outono, tá certo? Vai ter primavera. Em todos os países, viu, gente? Não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas em todos eles mesmos, tá bom? Agora, gente, que mais vai precisar que vocês pulem da página 15 para a página 17, tá bom? Porque a 16 vocês já tinham feito antes. Então, dá um pulinho aí, gente, lá para a 17, por favor, tá bom? Lá na página 17, gente, olha só. Nós temos aqui, na atividade 7, os numbers. Então, listen and chant é ouça e pronuncie, tá bom? Então, aqui nós temos os numbers do 21 ao 31, tá certo? E Tia Mário vai escolher, gente, aqui, um participante da nossa aula para que ele possa pronunciar junto com a teacher esses numbers, tá bom, gente? Então, deixa eu escolher aqui um participante que possa me ajudar, meu amor, para pronunciar esses números. Vamos lá. Deixa eu te ver aqui quem vai pronunciar junto com a teacher. Ok. Leve-se. Pedro. Pedro Henrique, liga o áudio, meu amor, para você participar aqui com a tia. Você liga o áudio? Liga o áudio. Isso, né? Já pode, meu amor. Oi, Pedro Henrique, bom dia. Isso. Amor, vamos pronunciar os números com a teacher, tá bom? Do 21 até o 31, pode ser? Vamos lá, tá, Pedro? Ó, Pedro, deixa eu te botar aqui a câmera para eu te olhar, tá bom? Porque eu gosto de olhar. Ó, Pedro, pronuncia aí, vamos lá. 21, 21, 22, isso, vai, vai, pode ir, pode ir, vai. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, isso. Muito bem, gente, muito bem, que bacana. Muito bem, Pedro. Gente, Pedro pronunciou certinho aqui esses números, tá? Do 21 ao 31. Olha só como ele pronunciou, olha que bacana, ó, gente. O 21, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, que é o 30, e o 31, que é o 31. Pedro, sua participação foi excelente, tá? Muito obrigada, amor, por participar. Agora, gente, ó, listen here. Na atividade 8, gente, aqui, ó, nós temos um diálogo. Olha só o que o menininho perguntou pra essa mocinha, ó. How old are you? Ele perguntou, quantos anos você tem? E ela respondeu, I'm 8 years old, and you? Eu tenho 8 anos de idade, e você? E ele respondeu, I'm 9, eu tenho 9. Então, gente, aqui, esse diálogo foi sobre, tá bom, gente? A idade, certo? Então, aqui, ó, esse diálogo, tá certo? Vocês podem passar. E, gente, na mesma página, certo? É porque aqui na célula da tia não dá, porque o espaço é pequeno. Aí, tia, gente, divide aqui os conteúdos, certo? Então, aqui na mesma página, certo? Vocês têm aqui essa atividade, gente, com as imagens, tá bom? Então, nós temos aqui a imagem 1, 2, 3, 4 e 5. E, gente, você vai escrever no espaçozinho de cada imagem a idade de cada pessoa que tá aparecendo aí. A idade, gente, você vai escrever por extenso. Pode prestar atenção aqui na imagem, gente, sempre tem números. Então, olha na imagem, na primeira imagem, ó. Tem no quadro o número 7. Então, esse menininho aqui tem 7 anos. Você vai escrever o nome 7 no espaço, tá bom? No número 2, ó, esse rapaz tá entrando no ônibus, tem o número 21 no ônibus. Então, você vai lá nos números e vai escrever 21 nesse espaço. Olha essa moça aqui, ó. Essa moça apareceu no número 19. Então, você vai escrever o 19 em inglês, que é o 19, no espaçozinho que tem essa mocinha, tá bom? Agora, aqui nesse menininho que tá com o skate na parede, tem o número 10. Então, ele tem 10 anos, gente. Então, você vai escrever o número 10, tá bom? No espaço. E aqui, tá bom? Nessa menininha, tem aqui o número 12, ó, como se fosse a hora. Você vai escrever o número 12, porque é a idade dessa menininha, tá bom? Então, aqui, gente, é só você observar na imagem os números que tem pra você escrever por extenso. E esses números são as idades dessas pessoas que estão aí. Ok, gente? Ok. Arthur, tá ouvindo bem direitinho a tia? Conseguiu pegar a explicação? Manda um joinha pra tia. Ótimo, meu amor. Tia fica feliz, tá? Tia fica muito feliz. Tá bom. Bianca, meu amor, não fica olhando pro bate-papo, tá, pessoal? O bate-papo aqui é importante, gente, pra avisos. Por favor, não interage tanto no bate-papo, conversando com os colegas, porque tá tendo a atenção de outras pessoas, tá certo? Então, aqui nessa atividade, gente, 8, você vai escrever a idade dessas pessoas que estão aqui, tá bom? Na imagem, nesse espaço, tá bom, gente? Cada imagem tem números diferentes que são as idades dessas pessoas, tá certo? Ok, meus amores. Agora, vamos para a página 18, ó. Na página 18, prestem atenção, gente. Olhem aqui pra tela da tia, tá? Não é pra responder agora, certo? Nós temos assim, conte e escreva. Gente, nessa página 18, vocês vão contar quantos objetos tem, ok? Em cada alternativa, nós temos aí seis imagens, tá? Então, vocês vão contar quantos livros, quantos celulares, certo? Quantas revistas, no caso, quantos DVDs, computadores e jornais tem. E você vai escrever a quantidade, gente, na linha de cada alternativa, tá? Escreva em inglês por extenso. Não coloque o número, não, tá bom? Escreva a palavra do número, tá certo, gente? Ok? Agora, vamos aqui para a explicação da próxima atividade. Tá bom? Aqui. Ó, gente, o 10 é listen and check. A atividade 10 é quando tem mais que eu corrigir a atividade 9. Então, o número 10, gente, não é uma atividade, mas sim uma correção, tá certo? Agora, vamos para a 19. Na página 19, gente, nós temos aqui a atividade 11. Então, ó, listen and speak, certo? Aqui, gente, vocês vão, ó, colocar os adesivos, tá bom, gente? Na parte que tem USA e na parte que tem Brasil. Ou seja, Estados Unidos e Brasil. Gente, agora vocês vão colocar os adesivos, tá? Os adesivos estão lá na página. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês ver. Os adesivos estão, gente, na página 116, tá bom? Página 116 estão os adesivos. Olhem aqui para a tela da tia. São esses aqui, ó. Esse aqui que tem, ó, unidade 2, ó. Esses aqui de cima, tá bom? Só esses de cima que tem as estações do ano. Então, você pega aqui os adesivos, gente, que a tia vai ditar para vocês as estações do ano em cada país, certo? Então, pode pegar os adesivos, tá? Na parte aqui que tem, ó, meses. Nós temos dezembro, janeiro e fevereiro. Você vai colar o adesivo nos Estados Unidos da palavra winter, tá bom? Cole o adesivo da palavra winter, que é inverno, nos Estados Unidos. Tá bom, gente? Cole aí, ó, winter, a palavra inverno nos Estados Unidos. Winter, isso. Ok? Pira esse adesivo que tem a palavra winter. Cola lá no nome Estados Unidos, USA, nos meses dezembro, janeiro e fevereiro. No primeiro espaço, certo? Você coloca o winter. Por quê, gente? Porque, ó, durante dezembro, janeiro e fevereiro nos Estados Unidos é o inverno. Agora, no Brasil, durante esses meses, é o verão. Então, pega lá o adesivo que tem o nome summer, certo? Pega lá o summer, ok, gente? Isso. Pega lá o adesivo do summer e cola aqui na parte do Brasil, certo? Isso, muito bem. Agora, gente, nos meses de março, abril e maio, que tem aí, ó, March, April e May, que é o segundo espaço que tem nos Estados Unidos. Pega o adesivo com o nome spring, que é primavera. Pega o adesivo spring, certo? Spring e cola aí no segundo espaço dos Estados Unidos, tá bom? Pega o adesivo com a palavra spring, que é estadual dos Estados Unidos, tá bom, gente? E coloque aí no segundo espaço dos Estados Unidos. Por quê, gente? Nos meses de março, abril e maio, é a primavera, tá bom? Lá nos Estados Unidos. Mas no Brasil, é o outono, gente. Então, pega o adesivo com o nome fall e coloca no segundo espaço que tem o nome Brasil. Isso, cola lá no segundo espaço que tem o nome Brasil, tá bom, gente? Você tira o adesivozinho com o nome fall, F-A-L-L, e cola no segundo espaço que tem o nome Brasil. Ótimo, meus amores, excelente. Tinha pra ver aqui na tela, viu, gente, vocês colando, todo mundo conseguindo colar, que bom. Agora, gente, nos meses de junho, julho e agosto, muito bem, Arthur. Lá nos Estados Unidos, é o summer. Pega o adesivozinho que tem o nome summer, tá bom? Lá nos summer e cola aí nos Estados Unidos. Terceiro espaço, gente, que tem o nome Estados Unidos, certo? Nos meses de junho, julho e agosto, é o verão, viu, gente? Você coloca aí summer. Terceiro adesivo dos Estados Unidos, cola aí summer, tá bom? Ótimo. Agora, gente, lá nos meses de junho, julho e agosto, no Brasil, é o inverno. Então, pega o adesivo do winter. Tem dois adesivos, gente, de cada. Então, pega de novo o adesivo do winter e cola, gente, aí no nome Brasil, tá bom? Cola aí no nome Brasil. Perfeito, gente. Não se preocupa aqui no final, gente, que vai falar tudo de novo, tá bom? Agora, gente, nós só temos dois espaços restantes que são referentes ao mês de setembro, outubro e novembro. Isso. Agora, nos Estados Unidos, gente, em setembro, outubro e novembro é o outono. Então, pega o fall, a palavrinha fall que restou, e cola lá nos Estados Unidos, gente, que é a última palavra desse espaço, tá bom? E cola no Brasil a palavra spring, que também sobrou spring, não é verdade? Então, cola aí primavera no Brasil, tá, gente? Ou seja, nos meses de setembro, outubro e novembro, gente, no Brasil, é a primavera. E nos Estados Unidos, tá certo? É o outono, tá bom, gente? É o outono, beleza? Gente, ó, veja aí como ficou os seus adesivos. Veja se ficou assim. Veja se a sua colagem ficou da seguinte forma, tá bom? Estados Unidos e Brasil, tá? Os adesivos sobre aqui, as estações humanos, certo? De cada, é, de cada país, tá certo? Então, ó, ficou assim, gente, veja aí. Estados Unidos ficou a ordem, ó, winter, spring, summer e fall. Esses quatro adesivos assim, tá bom? Agora, o Brasil ficou summer, fall, winter e spring. Certo, gente? Os adesivos de vocês ficam nessa ordem, ok, amores? Beleza? Agora, gente, na mesma página, nós temos aqui, ó, a atividade 12. Olha só. Essa atividade 12, gente, ó, é pra você entrevistar os coleguinhas de vocês que estão aqui no Zoom ou no grupo. Então, chama eles no privado, tá, gente, no nosso intervalo? Pra você entrevistá-los e perguntar quem é que faz aniversário, ó, nos meses de janeiro, fevereiro. Pode ver, gente, que tem todos os meses aí e do lado tem um espaçozinho. Então, você vai perguntar aos seus colegas quem faz aniversário em janeiro, aí bota o nome do coleguinha. Em fevereiro, até dezembro, gente, você vai tentar e conversar com os coleguinhas, tá? Se você não conseguir preencher todos os espaços, não tem problema. Mas aí, gente, tem que colocar, tá certo? Pra vocês entrevistarem aí os coleguinhas que fazem aniversário nesses meses. É só você colocar o nomezinho dele ou dela, tá, gente? No espaço do lado, tá bom? Agora, gente, na página 20, certo? Olha só. Aqui na página 20, gente, essa atividade, ela vai exigir de vocês muita atenção, tá bom? Essa aqui, gente, que é Mário, vai só solicitar que vocês leiam e completem, tá bom, gente? É sério. Essa atividade aqui, vocês conseguem fazer sem a Tia Mário. Até porque, gente, ela não é de dictar, ela não é uma atividade para dictar, tá bom? Ela é uma atividade, gente, para ler, certo? Ler e completar. Então, aqui na página 20, nós temos um texto sobre as licitações do ano, tá? E você vai completar, gente, com as palavras que estão faltando, tá bom? Então, ó, você vai completar com os meses do ano, você vai completar com as licitações, certo? É só você dar uma liguinha, tem que ler em casa, gente, com os seus pais, ou utilize, gente, até o Google para vocês pesquisarem. Mas essa atividade, ela vale vários pontos e ela é muito importante para ver se vocês conseguem ler e completar sozinhos, tá bom? Na correção, gente, que a Mário vai explicar bem direitinho, não se preocupe. Mas aí vocês têm que ter proatividade, tá bom, gente? Iniciativa para tentar completar sozinhos, tá, gente? Que são só, ó, cadê? Cinco palavrinhas para você completar, tá bom? Conto contigo. Certo, meu amor? Então, ó, na página 21, que é a atividade número 14, certo? Aqui, gente, nós vamos, tá? Na volta, nós vamos discutir. Porque aqui é para ouvir e responder. Então, a Mário quer ouvir na correção de vocês, gente, se essas perguntas que estão aqui estão corretas, tá bom? Por exemplo, ó, Are there seven hours in a day? Gente, olha a primeira pergunta. Tem sete horas em um dia? Gente, um dia completo tem sete horas só? Vocês acham que tá certo ou tá errado? Errado, né, gente? Um dia completo tem 24 horas, não sete, né? Olha a outra pergunta. Are there twelve days in a week? Meu Deus, gente, tem doze dias na semana? Meu Deus, meu livre. Gente, tem doze dias na semana? No, there aren't. Não, gente, não tem doze dias. Já pensou, gente? Doze dias de aula? Que bacana. Uhul! Não, gente, não tem doze dias. São sete dias, né, Arthur? Muito bem, Arthur. Agora, olha a outra. Are there twenty-four days in a month? Gente, tem vinte e quatro dias um mês? Um mês completo tem vinte e quatro dias? No, there aren't, gente. Geralmente, né, gente, tem meses com trinta dias, com trinta e um, né? Tem até o mês com vinte e oito, que é o mês de fevereiro, mas vinte e quatro não existe, tá? Olha o próximo. Are there thirty months in a year? Gente, misericórdia. Tá perguntando aqui se tem trinta meses no ano? Meu Deus do céu, gente. Tem trinta dias no ano? Não. No caso, trinta meses no ano? Não, né, gente? A gente tem quantos meses no ano? Doze. Então, não tem trinta meses, gente. São doze meses no ano, tá bom? Aqui, gente, na página. Na mesma página, vinte e um, certo? Na atividade quinze, tá bom, gente? Aqui é pra gente corrigir também. Então, a dezesseis, ó, vocês vão completar, gente, com os meses que estão faltando, tá bom? Por exemplo, ó, leia e responda. Olha o número um. Quando é independência dos Estados Unidos? Gente, aí já tá respondido, ó. If in July, é em julho. Mas aí você vai responder a dois, a três e a quatro. Olha a dois. Quando é independência no seu país, gente? Gente, a independência é corremorada em que mês aqui? Então, você vai colocar o mês que o Brasil, né, gente? Faz aí, completa, né? A independência, a data comemorativa do Brasil. Aí na três, tá perguntando quando é o seu aniversário. E na quatro, quando é o aniversário da sua professora de inglês? Ha, ha, gente! O meu aniversário, tá bom? Ha, 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 desculpa aí. É em fevereiro. Então, você vai escrever fevereiro em inglês, viu, gente? Aí no número quatro, beleza? O aniversário da Tia Mário já passou, ó. Faz tempo. É em fevereiro. Então, você escreve em inglês para a teacher. Tá bom, gente? Ok. Amores, olha só. Agora, certo? Nós vamos para o grupo, tá bom, gente? Vamos lá para o grupo do WhatsApp. Tia Mário vai mandar a videoaula para vocês, certo? Assistam a videoaula, tá bom, meus amores? Bem direitinho, certo? Realizem essas atividades que a Tia Mário explicou, certo? Gente, mandem, por favor, as fotos das atividades no privado da Tia Mário. E, gente, se você ficou com dúvida em alguma coisa que a Tia Mário explicou, fala com o Tia no privado também, que a Tia Mário manda áudio para você explicando tudo, tá bom? Reexplicando, no caso. Ok, gente? Certinho? Vamos ao grupo e nós voltamos ao Zoom de 9h10, ok? Bye, bye! E aí E aí